O governo do Egito reafirmou esta quarta-feira que vai pôr rapidamente fim aos dois acampamentos na capital, onde se concentram há várias semanas os apoiantes do presidente do posto, Mohamed Morsi. O executivo ameaçou enviar em breve as forças de segurança porque a paciência se está a esgotar. Pouco antes tinha anunciado o falhanço da mediação internacional, o que não surpreendeu os habitantes do Cairo. As negociações não podem ter sucesso porque a liderança dos apoiantes de Morsi é intransigente quanto ao seu ponto de vista. A presidência está a proceder corretamente, mas os apoiantes de Morsi estão na direção errada. Outro habitante diz que as negociações estão fadadas ao fracasso porque em primeiro lugar não reconhece o governo sair do golpe militar. Como é que fazem isso e depois esperam negociar? Os últimos a tentarem chegar a bom porto foram os senadores dos Estados Unidos, John McCain e Lidzen Graham, que pediram a libertação dos presos políticos, incluindo Morsi, e apelaram ao início de um diálogo nacional. A mediação tem envolvido ainda diplomatas da União Europeia, Catar e a Mirada dos Árabes Unidos. Obrigado.